O Jacque Vasconcelos é um dos carnavalescos mais renomados atualmente do carnaval, da nova geração, que vai trazer uma temática histórica mais uma vez e com certeza vai ensinar muita gente aqui na Marquês de Sapucaí no carnaval em 2024, pela parede do Tuiti, né Jacque? Obrigado! Eu acho que quando a gente tem uma oportunidade de trazer para o conhecimento da massa, do grande público, que às vezes não tem acesso à informação do jeito adequado, personagens da nossa história como o João Cândido, como vários outros que as escolas de samba trazem, já trouxeram, vão trazer esse ano também, não só o Tuiti, é super válido, porque é uma chance que a gente tem de trazer a memória para não deixar as coisas serem esquecidas e até mesmo para a gente repensar o nosso presente. Será que as coisas que estão acontecendo hoje realmente elas são uma novidade? O que eu posso fazer para essa história não ficar se repetindo, né? O Almirante Negro, ele foi abraçado pela comunidade. Como que está o barracão da parede do Tuiti? Tudo finalizado? Ainda falta alguma coisa para o carnaval de 2024? Então, ele foi um personagem que o pessoal abraçou de primeira. Isso foi uma coisa que a gente não teve o menor trabalho de fazer. As pessoas abraçaram o enredo, abraçaram o personagem, abraçaram o samba, sabe? E barracão é aquilo, né? A gente sempre tem um negocinho para fazer, né? A gente está com o nosso cronograma em dia mesmo, a gente teve um probleminha. Todas as escolas tivemos com repasse, né? O repasse da prefeitura e etc. Pois é, a gente teve ali um engasgozinho, mas a gente conseguiu recuperar. E a gente acredita que no dia aqui a gente vai estar só fazendo lá perfumaria para deixar a coisa mais bonita do que já está. Podemos esperar o Tuiti voltando nas campeãs? Nossa meta é essa, nossa meta é encerrar o dia do Chile das Campeãs. Com certeza. Está aí Jaco Vasconcelos trazendo um pouco da história do Brasil para Marquês do Sapucaí. Porque o Rio corre para mais! Nas águas, 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 na vara, ainda o azul de araras Nascia um herói de cidadão O mar, fora as roupas, no grama, estondia a cultura de água E o tempo é o contrato Era um navio de guerra sem paz As costas marcadas por tantas marés O vento sofrou a mentura Cachigo e tortura no corão e no corão Ooooooooh